Música 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 Beleza, eu sou Augusto Ramos Fui desafiado aí pelo Nosso preparador físico Luiz Fernando Paião E vamos dar o nosso melhor Para tentar bater esse recorde do Gabriel Música 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 25 minutos Do primeiro tempo, olha no lance Uuuuh Música 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 Valeu, não deu para bater o recorde do Gabriel aí, agora vamos desafiar aí nosso parceiro Edão, nosso roupeiro Edão, valeu abraço Música 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 Música